Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Josias Cardeal, eu sou músico, saxofonista, palestrante e tenho viajado esse Brasil desenvolvendo temas interessantíssimos na linha financeira. É, dinheiro. Este é o assunto que tem no meu coração e vibra dentro de mim para que eu divida com as pessoas aquilo que eu tenho entendido sobre a vida e sobre as coisas que tenho observado ao longo da minha existência. São 44 anos de vida aí. E muitas coisas na vida não nos é ensinada. A vida é muito cruel quando se trata de aprendizado. Ela não dá muita chance para você aprender da maneira correta para ter sorte na vida, para que as coisas deem certo. Ela é cruel. Se você não sabe, azar o teu. Se você não aceita a vida como ela é, problema inteiramente seu. Ele vai te cobrar de maneira ferrenha sobre isso. Se teus pais não te ensinaram, se você desprezou os conselhos da escola, vai pagar um preço alto e a vida se encarrega de fazer isso. E uma das maneiras pelas quais a vida se encarrega de impor respeito à sua soberania está no quesito de conceitos. Sim, conceitos. Já parou para pensar o quanto essa questão de conceitos é importante? Eu tenho estudado a Bíblia desde a minha eternidade. É meu livro de cabeceira. A palavra de Deus tornou-se em minha vida algo fundamental. Por quê? É porque sou um religioso fanático, ou essas coisas de religião tocam na minha vida de maneira profunda. Não, não seria esta a razão. A razão é porque ao longo da minha vida não há de se negar que a palavra de Deus está correta em tudo o que ela opina e diz sobre a vida. Os exemplos estão aí aos milhares ao nosso redor. Os exemplos de que a palavra de Deus é digna de confiança está assim claro como água cristalina. Só não enxerga quem não quer. Não dá para desprezar. Tamanha sabedoria. Não dá para ignorar e dizer, não, a Bíblia está equivocada. Não dá. O que ela diz é, e sempre será assim, é a minha convicção ao longo da minha existência. E eu tenho focado em estudar a Bíblia na questão de dinheiro, finanças. O que ela fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre ganhar dinheiro, ser rico, próspero, pobreza, miséria. É plano de Deus essa questão de pobreza, de miséria. Deus quer que alguns sejam pobres para se salvar e que alguns sejam ricos estritamente para se perder. E a busca de respostas concretas e convincentes, eu fui à Bíblia. E tantos outros livros que li ao longo dessa trajetória. E a Bíblia provou ser o que é, porque de fato cumpre o que fala. E eu quero, nesses momentos com você, nesses minutos de reflexão, ponderar de maneira profunda, inteligente e convincente. Até porque cabeça foi feita para pensar. Eu sempre digo isso porque isso é verdade. Algumas pessoas pensam que cabeça é só para usar boné, chapéu, tiara. Cabeça foi feita para pensar. Tamanha verdade é essa que quando nós cometemos alguma besteira e nos tocamos, percebemos que erramos, a primeira coisa que nos vem à mente é Por que que eu não pensei? Te convido a pensar como nunca. Te convido a deixar o cérebro ferver. Te convido a queimar massa cinzenta. E deixa eu te ajudar a pensar nessa questão financeira à luz da Bíblia, com conceitos contemporâneos e modernos sobre esse assunto. Será um prazer ter a sua companhia. Seja bem-vindo. Vamos aprender juntos.